Essa semana na Revista do Cinema Brasileiro, três senhoras em um apartamento em Copacabana na série República do Peru. As memórias do cineasta Rodolfo Nani. A narrativa musical de Recriando o Princípio Criador das Coisas Criadas. Hashtag um, Negro Léo, o piloto de uma série documental sobre a cena da música contemporânea. Dona Ana, um curta que resgata as histórias desse centro cultural efervescente na Baixada Fluminense. E aquela entrevista especial. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto